Bem, deixa-me só ver se estou sozinho aqui para não passar vergonhas, não é? Porque se estiver sozinho, posso passar vergonhas à frente da câmera e depois vocês só veem o vídeo, não é? Pronto, editado. Oito da matina, todos entusiasmados na folga para vos mostrar uma coisa que vocês já viram no título, o que é que vai ser, mais ou menos. Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cá estamos nós, mais uma moto, mais uma conquista. Eu estou sem palavras, porque eu já fui buscar isto há uma semana e tipo, estava super entusiasmado para vos mostrar, mas não tenho tido mesmo tempo nenhum para gravar vídeo. Já gravei partes deste vídeo, mas ainda não o finalizei, porque também estive preocupado com a moto, porque isto é uma moto usada e porque tem uma história muito fixe por detrás dela. Eu não me vou demorar muito antes de começar a apresentar-vos a moto. Como eu disse, isto é uma cena que eu sempre quis e olha, e apareceu o negócio e eu não queria gastar a guita, estão a ver? Mas tipo, apareceu o grande negócio e eu disse, não, tipo, eu sou só burro que estiver a guardar a guita e não comprar isto. Sem mais demoras, vou-vos apresentar a minha nova moto. É um projeto, vai ser um projetinho, vai ser um conteúdo diferente para o YouTube. Por isso, já, mans, sem mais demoras, vou-vos apresentar a minha nova moto e espero que curtam tanto ou mais do que eu. Por isso, bota! Música Música Ah, pois, tem a nave, tem outra nave, tem nave na outra garagem, tem nave em todo o lado, meu irmão. Eu não quero crescer, estão a perceber? Seado, Bombardier, GTX Limited, 3 lugares, motor ROTAC, 1000 de cilindrada, 2 tempos, isto é só um canhão, 130 cavalos, atenção, feita a atenção, Munamis. Muita gente desse lado já deve ter andado numa, mas acho que todos nós pouco percebemos disto, não é? E, opa, e eu ando-me a perceber que isto não é assim tão complicado como eu achava. Vou-vos só mostrar a moto por fora primeiro. Ela tem aqui já um ganchinho para puxar boias. Pá, acho que 130 cavalos vai chegar. Pronto, isto para vocês perceberem. O motor, a hélice e tal e coisa, aqui é estas duas tampinhas aí para drenar a água do interior do casco, não é? Tem muita arrumação, vou já abrir a moto toda para vocês verem, mas tipo, pronto, precisa de um restaurante em algumas partes, mas de resto, pá, estas pinturas estão top. Isto conta em quilómetros e em milhas, supostamente isto dá 100 quilómetros hora, imagina na água dá 100 quilómetros hora. Tem aqui o manípulo da guota e não tem muito mais que isto. Tem aqui, andar para a frente, neutro e mais atrás, ó. Basicamente, ou seja, vocês têm aqui a hélice, está assim, não é? E se vocês puxarem a marcha atrás, o que vai fazer é esta coisa baixa e, não é? A água vai ser empurrada contra isto e vai-vos, basicamente, fazer força para a moto andar para trás, não é? Pronto, basicamente é aquilo, é uma coisa muito simples. Espelhinhos, também nunca percebi a cena dos espelhos, para que é que uma pessoa quer espelhos andar de moto d'água? Não percebi muito bem, mas pronto. Pá, a nível da arrumação, manos, tem isto tudo. Falta-lhe aqui o baú, não é? Mas, como vocês podem ver, não falta espaço. Já andei aqui a mexer, já andei ali a limpar, também temos aqui o depósito de combustível, não é? Que vocês metem combustível ali e tal, vai parar ali. Depósito do Autoloba, está ali, estão a ver? Pronto, também tem. Mais arrumação, tem aqui. Vocês levantam o banco. Tem aqui outro baú que eu já tirei para meter coisas, portanto, vocês podem meter coisas aqui e aqui. E este baú é mesmo grande, manos. Não sei se dá para entender, mas, tipo, estão a ver? Ainda me estou a tocar no fundo. E já passou a manha, tipo, é o braço todo, de profundidade. Falta aqui uma peça aqui no meio, mas eu tirei a de propósito, porque eu já andei a mexer nela. Pronto, e agora com os bancos de fora, eu posso-vos mostrar, então, a máquina que está aqui. Que está um canhão, mano. É um motor Rotax, dois tempos. Como vocês veem, tem aqui o balão gigante mesmo. Pronto, bicilíndrica, em muito bom estado. E eu ainda quero limpar isto, por isso é que eu estou aqui nas lavagens, porque vou lavar isto. E agora está ali alguém a lavar e eu fiquei com o vídeo estragado, mas pronto. E, malta, e resumidamente, é isto. A malta já trabalhou e eu vou partilhar também convosco o dia que eu fui buscar e fui logo metê-la na água para perceber se estava a entrar a água, se trabalhava e não trabalhava. E pronto, e vou-vos passar essas filmagens. E depois vamos falar um bocadinho, que é para vocês perceberem o que é que aconteceu no momento que eu a comprei, não é? No dia que eu a comprei. E quais são os problemas que eu estou a ter, ou quais são as coisas que eu tenho que ver para meter a moto a andar a 100%. Porque ela já trabalhou e parece-me que está tudo impecável. Os filtros estão bons, eu já andei a ver. Todas as peças ali dentro, fichas e o caralho está tudo ligado, está tudo direitinho. A única cena que eu estou a achar é que o combustível deve estar estragado. E eu misturei gasolina boa com gasolina podre e sei-me que é isso que está a causar problemas. Mas, malta, visto que está aqui um bocadinho de barulho, vamos passar essas filmagens e depois vamos falar mais um bocadinho para vocês perceberem então quais são os estresses que ela tem e o que é que temos que ver. Bá, volta para lá. Eu nem me acredito. Vamos metê-la na água. Acabadinho de comprar, vai ter que ir. Estamos aqui três. Isto é para três. Já metemos bomba. Vamos ver como é que está isto. Tira aí, ajuda-me aí, por favor. Está aqui o bicho. Está aqui o bicho. E aí, a bateria está lá no fundo. Mano, como é que vamos tirar a bateria, mano? Bem, já fomos meter a gota. 20 paus de gasolina. Já temos bateria. Aí está. Só para ligar a malta. Temos aqui óleo dois termos. É, mete aí na água ou uma. Só para misturar aqui com óleo já existente. Nós ligamos agora os bornos da bateria. Isto já deu um sinal. Já rodou. Pode ser o depósito. Não consigo perceber. O depósito do autolúvel. Deve ser esse. Ó, tem. Tem, tem, tem. Queres dar para ver? Quero encostar? Isto pega? É só, olha, só pode pegar assim de estado. Eu atento. Está? O melhor é que estava ali que estava. Foi. Ó. 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 O que é que já vai dar uma beiga? Trabalha! Trabalha! Cheirinho ao liquidificador. Olha, eu acho que é assim. Mas olha lá. Diz depois o que? Pega e tira essa bateria. E vai assim? Eu meti na... Mas depois ligamos a bateria dela. Ali na doca. Ok. Deixa eu ver se tem cordas. Depois ela está a trabalhar. Ai, mano. Deixa eu ver se tem cordas para amarrar a doca. E temos primeiro na água. Não pode trabalhar mais a seco. E eu vou trabalhar aqui na bolanja de um estrelinho. Até que vamos precisar de ajudar. E chega bem a hora isto. Chega a hora, amor. Mostra aí. Se olhar para aquilo. Tem máquinas. Para aquilo. Bem. Apanhado da situação. Isto ligou logo. Só que nós temos aqui uma bateria que já está... Opa. Estava desconectada. Mas acho que já está descarregada. O que é que nós vamos fazer? Vamos meter a moto na água. Vamos agarrá-la ali ao cais. E depois vamos ligá-la com esta bateria que trouxemos. Ligá-la. Ela fica a trabalhar dentro da água. E depois... Tirámos isto e ligámos os bornos à bateria dela. É isto. Apanhado da situação. Vou levar isto para ali. Para a doca. Os novos. Pois não deixe na água. Vambora. 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 Aplausos Aplausos Toto, queres tirar só o carro para a frente? Gostava, não quero é cair Pois, desculpe Desculpe Estamos trazendo Tem que vir de croque Pega Toto! Pois, anda para cá Aqui Tem que chegar Boa Peraí 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 o que eu fiz é só para ir o primo e tem é que ver se não vai entrar água eu acho que está tudo bem a mãe não está a frente da cama a bateria para cima do gajo agora vou deixar isto aqui na mala outra camada oh pequenina, anda para o teu sítio, anda lá pequenino, anda lá quietinho, anda lá, ninguém vai fazer mal não achas que nós te vamos fazer mal? estou a ouvir aí umas águas a correr também eu mas acho que é tranquilo, acha-se? eu acho que é passado de um lado para o outro, mãe é? tá? tá é? 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 o que as fotos? é? o que as fotos? são? é? já estou ali a podia chegarmos para virar o lado do hotel A corrente elétrica que o inimigo está... Não vou assim, não vou assim Não, 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 mas... Eu vou assim Sai, olha, sai Não, não, não Olha se fica cheio, olha se isso se vai abaixo Depois fica ali feliz, se vai abaixo Não deixe muito, olha pá Não deixe muito, olha pá Vou perder um bocado de fumo Vamos tapar isso tudo, mano Vamos lá, olha Vamos lá, olha Isso é bom Tchau!